Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, vocês estão entendendo o nosso canal Betinho Pitaias. Eu sou o Eduardo Oliveira, fala aqui da cidade de Rio de Janeiro, em Minigarais. Estou fazendo esse pequeno vídeo aqui hoje, para mostrar para vocês que a gente está trocando um pouco do nosso café pela cultura da Pitaias. Depois a gente vai estar fazendo um vídeo mais detalhado falando o porquê. Estou fazendo esse vídeo aqui agora para mostrar para vocês que realmente era lavoura de café e a gente está plantando Pitaias. Eu pedi minha esposa para filmar aqui para baixo aqui. A gente já arrancou essa área toda aqui, para baixo aqui. A gente vai estar plantando Pitaias. Essa lavoura da de vida aqui não é minha, tá gente? É do meu primo. A minha área aqui em café, eu estou arrancando tudo aqui. Vou plantar Pitaias. Então a máquina, né, trabalhando para a gente aqui, ó. Está arrancando café, porque a gente arrancou muito a mão, gente. Mas tem que ser um trem difícil, eu posso arrancar café a mão, tá? Aí depois tem esse barulho de máquina. Sem nada, a gente vai fazer um videozinho depois que a máquina estiver arrancada. A gente vai vir cá mostrar como é que ficou, né? Depois do café de café tudo arrancado. E vamos falar porque, né, do motivo aí de estar arrancando o café para plantar Pitaias. Vou pedir minha esposa para mostrar o que está aqui, ó. A gente vai arrancar essa área toda aqui ainda, gente, ó. Essa área de café aqui, ó. Vai sair toda. Vou até pedir minha esposa para mostrar para vocês que essa área de café aqui vai até o nosso tanque de peixe. Então a gente vai estar plantando, né? Pitaias aqui, toda essa extensão aqui, até o nosso tanque de peixe que fica lá na frente da aula. Se Deus quiser, daqui a um ano, um ano e pouco, vamos ver se a gente já está com esse tanque tudo aqui plantado. Não vai ser fácil, não. É muito obstáculo que a gente encontra, né? Tem muita pedra aqui no nosso terreno. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse sonho aí de plantar mais uns pés de Pitaias aí. E, se Deus quiser, gente, eu quero falar para vocês o porquê depois, né? Se a gente está trocando o café pela Pitaias. Não que o café não seja uma fonte de renda lucrativa. Mas a gente escolheu a Pitaias por alguns motivos, né? E depois, quando a gente limpar toda a área aqui, estiver mais sossegado, a gente vai fazer um pequeno vídeo aí, emendando aí, falando por que a gente trocou a cultura do café pela cultura da Pitaias. Aqui a gente já está chegando na área, né? Onde a gente já começou a introduzir alguns pés de Pitaias aqui, ó. E lá, como a gente acompanha o nosso canal, é o nosso tanque, né? Que a gente usa para fazer irrigação aí nas nossas Pitaias. A máquina vai vir arrancando o café até aqui, gente, ó. Como vocês podem ver, ela está lá no canto, né? E vem de lá para cá arrancando. E, se Deus quiser, futuramente vai estar igual vocês estão vendo aqui, ó. Tudo vermelhinho de fruta aí, de Pitaias aí, ó. E a gente compartilhando com vocês aí nos vídeos. Hoje, né pessoal, a gente resolveu aproveitar uma máquina que estava aqui na nossa região aqui, ó. Que suca, né? Para fazer café. E a gente resolveu fazer alguns sucos aqui em um pedaço aqui. Para estar testando aí, né? Plantar Pitaias numa terra já sucada, né? Aí pedi ele para fazer aqui. Vão ser quatro carreiras sucadas aqui. Para a gente ver se vai dar certo, né? Se vai desenvolver bem, né? Eu acredito que sim. Que a terra vai ficar uma terra bem soltinha, bem cortada, né? A gente não pode estar plantando Pitaias, né gente? Assim, né? No buraco. Depois a gente vai estar voltando com a terra para dentro, né? Fazer tipo uma leirinha, como a gente já tem costume. Só que vai ficar uma terra, né? Mais cortada. Então, eu acredito que vai facilitar aí, né? Para o desenvolvimento das raízes das Pitaias. Futuramente, se Deus quiser, a gente já mostra aí, né? O vídeo aí, delas aqui, tudo arrumadinho já, se Deus quiser.